Esse caos aí parece até um caos de caçador, rapaz, mas não é não, isso aí é relato acontecido. Olha isso aí, rapaz, o camarada todo embarriado, você vê, olha só. O tatu tá bem aí. Eita! Pô, chorando, aquela coisa toda. Isso aí foi o camarada caçando de subsistência, caçando um tatu. Na gravação não dá pra ver bem, mas esse buraco do tatu é em declive. Ele foi tentar, foi durante a noite isso, ele foi tentar pegar o tatu com a mão, puxar o tatu de dentro do buraco com a mão, ele escorregou, caiu ali com a maioria do braço ali e o ombro dentro do buraco e claramente a cabeça também, e ele ficou entalado, não conseguiu sair. Quase que ele morre, se não fosse os companheiros chegarem e tirarem ele de lá, ele tinha morrido. Ficou quase 12 horas entalado no buraco. Eita situação, rapaz, tem gente que sofre pra ter uma proteíninha, né?